Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxido Survival, bem, é isso mesmo tropa Hoje eu falei o nome certo, né? Não é Leste, bem Então é isso tropa, vamos lá, vamos fazer mais um vídeozinho aqui Hoje vamos tentar fazer a nossa, tentar não, vamos fazer né galera, a nossa primeira bazuca tropa Pra gente começar a raidar, tropa, é isso mesmo, vamos começar a raidar esse mundarel de base que tem aqui do lado, tá? Bom, pra gente fabricar ela aqui, a gente vai precisar desses stick Vamos fabricar a picareta aqui galera Eu tenho que pegar o machadinho, né? Esse machadinho quebrou muito fácil, galera, tem que pegar aquele machado de ferro O servidor, o servidor acho que tá um pouquinho meio lagado, tropa, tá lotado o servidor Olha os partidos nossos, galera, reclamando que eu tô tomando banho do servidor Até eu tô tomando banho, todo mundo tá tomando banho, tropa, todo mundo é suspeito aqui nesse servidor Beleza, já coloquei o ferro aqui, mas a gente vai precisar de metal Deixa eu ligar essa lâmpada aqui, tropa Nós vamos precisar de metal E um outro negócio, eu acho que é couro, galera, de animal, né? Então a gente vai ter que matar um animal também Vamos lá, tá começando a anoitecer agora, então vai ser meio difícil a gente achar um animal aqui, né? Mas vamos lá, tropa É difícil, mas não é impossível Vamos procurar um animalzinho aqui Olha, eu cheguei aqui na Aqui na barra de volta, tropa, eu farmei um pouquinho de pedra lá fora Eu vou aproveitar pra upar essa base Pra quem não sabe, galera, você tem que fazer essa marreta aqui, ó Aí tem essa setinha que vai aparecer do lado ali Você aperta nela e você upa a sua parede, tá? Pra pedra, depois pra ferro Eu não sei se tem como upar pra mais de ferro, né, tropa? No caso, pra estil ou alguma coisa assim Mas dá pra upar pra pedra e pra ferro, isso eu sei, tá, galera? Já a minha base, já deixei ela de pedra aqui Depois já upei ela mais pra ferro de novo Ó, é trinta É, trinta de pedra Quando você for upar pra ferro, ele vai custar quarenta, viu, galera? Quarenta é ferro fragmentado Ferro fragmentado é o quê, galera? É o ferro normal queimado na forja, tá? Ah, faltou ferro Acabou o ferro, quebrou a pedra, né? Faltou pedra Eu acho que agora eu vou ter que farmar a pedra pra colocar no gabinete também, tropa É, eu tinha tirado a pedra daqui, ó Não, parece que ele não conta no gabinete não Parece que conta só o... Vou pegar mais um... Vou guardar essa marretinha aqui de novo Porque se eu morrer, né, tropa? Ou tomar na desconecte de alguma coisa Eu dou liberação, né? Eu agora coloquei a cama Então sempre que eu não tomo no desconecte de servidor Alguma coisa que nasce no local aleatório Eu nasço na base, né? Eu dou liberação E nasço na base de novo Eu vou só farmar mais um pouquinho de pedra aqui, galera Pra me upar pelo menos essa porta aqui, ó Pelo menos esse quadradinho aqui de dentro, galera Eu tenho que... Eu tenho que upar pelo menos isso daqui Pra pedra, né? Pelo menos Aí depois eu vou pôr essa parte aqui pra ferro, né? Pegar minha marretinha de volta Aí, beleza Lembra que você não pode deixar a marreta na mochila, tá? Você tem que pegar ela na mão, tá, tropa? Vou upar... Vê se dá pra upar pelo menos esse quadradinho aqui, galera Com essa fundação, né? Daí isso não dá pra... Pra ninguém entrar mais por baixo, né? Não sei se já foi corrigido o bolo Parece que já foi, né? Todo mundo já falou Beleza, upar a porta Ah, faltou pedra de novo Tá, mas agora o teto não precisa, não Ninguém vai... Aqui não tem planador Então não tem como se passear a subir pelo teto, né, tropa? Achei uma flecha aqui também, galera Na caixa ali do lado, ó Vamos ver como é que ela funciona É muito ruimzinho isso aqui, tropa Credo? Flecha ruim? É a lança e o flecha, galera É duas coisas aqui que eu vou falar pra vocês Fiz coisinha ruim Ó, galera Vim aqui pra buscar, ó Ver se eu achava alguma caixa pra pegar Ó, tá lagado, hein, platina? Ou é eu que tô lagado? Ó, o outro mirando aqui fora Olha, galera Um segundo de descuido que eu já morria Fica pra... Ele tá me acertando? Ah, eu acho que é eu que tô lagado, tropa Não é ele, não É eu que tô lagado Não é o jogo, não É eu mesmo A minha internet deve tá a bosta Nossa, cara Deixou com o quê? Cinco de vida? Dois de vida? Tchau, obrigado Aqui, ó O jogador Free Fire Calma aí, Platinovski Hoje você não vai pegar o seu... Hoje você não pega o seu mestre, Platinovski Sinto muito Mas hoje você não sai do Platina É daqui que você vai direto pro ouro 4 Fica parado aí, Platinovski Ah, vai no machado mesmo Vai perder 50 pontos Volta aqui Volta Tô falando que eu tô lagado, ó Olha o outro ali Amizade, né, seu safado? Quer amizade? Aqui pra você, aqui, ó Vem, amizade Ó a gazela, olha Pula, gazela Ó o outro correndo do urso lá, tropa Lá atrás, ó Lá no fundão do vídeo Ela matou o outro cara aqui, ó Ela sabia, ó Tá vendo, tropa? Ele pediu amizade comigo E ele tava armado, ó Doidinho pra me matar E o menino me enganou O outro ali, ó Ah, mas por que eu não atiro? Ah, tropa Eu tô com a flecha na mão Mas não tenho arco Esqueci Olha essa privada aqui Será que dá pra usar? Não, senão é bom Senão ele ia passar um fax aqui na tropa Opa, e esse platina aqui? Ó, jogou o loot O que ele jogou aqui? Será que é BR? Ó, aqui é amizade Mas vai que ele jogou um loot ruim Ô, Macon Jackson Au! Parece o Godwin, esse platina O cara é aqui, coitado Beleza, amizade, Platinovski Me deu um capacete de madeira aqui, tropa Me deu uma madeira Pra me colocar na cabeça Platinho Já colocou a madeira na cabeça hoje, Platinovski É, galera Eu vim aqui na... Vamos chamar isso aqui de trade zone, né, galera Não tem o nome ainda? Então vamos chamar... Ó, aqui, outro arco, ó Ah, esse tem as flechas Cinco flechas só É por isso, tropa Eu tava com o arco na mão Por isso que eu não atirava Ele mira normal Como se tivesse a flecha Só que não vai atirar Porque não tem a flecha, né? Então, beleza Agora estamos armados de novo Apesar que eu não sei É muito atirar não, tropa Esses caras tá tudo viciados já E eu comecei no jogo Até em dois dias Três dias, né Que eu comecei esse jogo aqui E aí os caras aí Só Deus sabe, né Deve estar jogando Desde o dia que foi lançado, né, tropa Então tudo viciado já Os platinais Deve saber tudo quanto é tipo de bug Deve saber como que atira Qual que é a melhor arma Deve saber tudo já Ó, outra caixa aqui Ó, a sandália de pau Que é mais das antigas, né, tropa Lembra daqueles vídeos, né Do Havaiana de pau Beleza Vou colocar nos pezinhos Já equipar isso aqui, né Para os platinais já Mas não machucar os pezinhos, né, tropa Correr mais Então vai correndo e pulando Igual uma gazela Acelera bem, acelera Já já enche de platina Olha lá Só foi falar, ó Tchau, obrigado Tô fora daqui Não vou ficar aqui não Senão esse cara vai me matar Esse cara é tudo viciado Bom, tropa Já matei um Um porquito aqui, ó Vamos arrancar nos couro dele Beleza Bom, agora vamos fabricar Nossa bazuca, né, tropa O que a gente vai precisar aqui, ó Vamos precisar de Dez Coat E cinco Trinta metal fragmentado Caramba Trinta Tá, mas vamos lá Vamos fazer esse negócio aqui Ah, tem trinta Ferra fragmentada Deu certinho Ah, dez Dez coat só que eu vou usar Já dá pra fazer, tropa Vamos lá Ué, por que que não deu? Ah, tem que colocar na mochila Não é Eu não posso equipar Agora deu Aí, agora deu, tropa Aí, ó Já temos uma bazuca agora Eu acho que é caro Pra fabricar Ah, hot, galera A bala dela, né Ó, pra tirar isso aqui, ó Fica parado Não se mexe, não Tome Ah, ele me viu bem na hora, tropa Não é possível Que eu não sei atirar Com esse trem aqui Bom, mas enfim Vamos, deixa pra lá Bom, galera O sol tá se pondo aqui, ó Ah, agora tá com a lua já Olha que legal, galera Esse aqui Dá pra você ver a luz mexendo Vou ver se tem algum meteoro Caindo aqui, alguma coisa Uma estrela cadente dentro, tropa Geralmente esses jogos que tem É, que mostra muito Detalhe no céu Essas coisas geralmente Tem uma estrela que Que fica caindo, né Como se fosse uma estrela cadente Acho bem legal, tropa No GTA San Andreas tinha isso, né Ó, o sol nascendo, tropa Olha que legal Vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui Pra ficar mais rápido Pra vocês ver o sol nascendo Olha que legal É muito top, tropa Muito top mesmo É, beleza, tropa Vamos pegar nossa bazuca aqui agora Vamos ali pra fora Vamos fazer um teste já, né, tropa Pegar a bazuca Pegar a arma também, né, galera Vai que eu saio lá fora Os caras me matam Aí eu já morro Com a minha bazuca Já era Tem a munição, ó Tem roupa de couro Que o Plastinato me deu Eu acho que essa roupa de couro É a mais forte que tem, tropa É, eu tomei lagar mesmo, ó Eu equipo as coisas Depois que aparece, ó Aí, tropa, que legal Aqui, vocês podem ver aí, drop Minha parede já tá de ferro aqui, viu Aí eu upei a porta E upei a parede de ferro Mas vamos lá Vamos lá pra fora agora Vamos fazer um teste, né, ó Lá Vou só juntar essas coisas aqui, tropa Porque eu acho que é o que eu vou precisar Pra fazer a munição dela, né A bala, né É como se fosse o explosivo, tá, galera Lá do... 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 do leste, tá Como se fosse o... é... o explosivo, né, tropa Aquele pó branco Tem que pegar o sulfuro Fabricar... é... pegar a pólvora, né Aí fabricar o explosivo Pra depois você fabricar a bomba É assim que funciona Mais ou menos assim aqui, tá É, vamos lá pra fora agora Pra ver como é que ela é, tropa Porque eu vi um vídeo É... parece que o cara Como vai atirar Ela meio que vira de lado Alguma coisa assim Eu deixei até a porta aberta Ah, a minha arma Quando me atira É top demais, tropa Eu amei essa arma aqui, galera Eu acho que ela é uma... tipo Uma AK-47, né A bazuca... é, tropa É verdade mesmo Ela vira de lado, ó Eu não sei o porquê Mas ela vira de lado, né, tropa Eu acho que o cara que... Esse personagem Ele é meio zaroi, né, tropa O cara que... Que criou esse jogo, né Que arma... não tem... Não tem qualquer lógica, tropa Você atira... é... mirar E ele virar a bazuca de lado Pô, como assim? E agora a bala Como é que... ó Tem que fazer... fabricando a... O explosivo aqui, galera, ó Pra gente fazer a nossa bazuca Fazer a nossa... a rocket, né A bala de bazuca O que a gente vai precisar Pra fabricar ela, ó Nossa, vai precisar de 100 daqui dali, tropa 100? Cada rocket é 100? Meu Deus do céu Nossa, vai ficar caro Pra raidar uma base, hein Aí você imagina Você raidar uma base Não tem nada de loot dentro Meu Deus do céu, tropa É muito prejuízo Mas é isso aí, Platino Agora vamos focar só no farm Pra gente fazer muita rocket E amanhã vamos começar a raidar, beleza? Então é isso Tamo junto, nós Valeu e fui!